Pô, namorão, eu não vejo problema nenhum, sabe por quê? Porque eu já namorei uma petista, então, ó, independente de posição política e tudo mais, é, dá-lhe o caralho da pessoa, tá ligado? Então, rapaziada, o negócio é o seguinte, independente de partido político, de ideologia, se a mulher estiver comigo pra crescer, pra somar, pra ser minha companheira, nada mais importa. E vou dizer aqui pra vocês, o importante é estudar o amor, mano, é isso, acabou, esquece.